Olá a todos, todas, muito, muito bem-vindos a esse que é o nosso primeiro episódio da segunda temporada do nosso webcast, nosso webcast sobre biologia quântica e especificamente essa segunda temporada será inteira sobre biologia quântica na medicina, um tema que foi muito, muito explorado e muito pedido na primeira temporada, então a gente voltou com a temporada inteira com esse foco. Eu sou o Marcelo Souza, sou cientista físico, com doutorado em física aplicada na neurociência, estou como host aqui dessa webcast e aqui como co-host temos o Pedro e o Matheus, que são doutorandos na área de biologia quântica e atuam aqui fortemente com a gente. Esse webcast é uma iniciativa da ciência pioneira, que por sua vez é uma iniciativa sem fins lucrativos, vinculadas ao Instituto Dorme de Pesquisa e Ensino, e que temos como objetivo a divulgação, uma popularização e principalmente o fomento a uma ciência de subtipa, uma ciência, como o próprio nome já diz, pioneira e apoiando cientistas brasileiros aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo e cientistas de qualquer lugar do mundo que queiram ver, fazer pesquisa de ponta aqui com a gente no Brasil. A biologia quântica é um tópico novo, muito intrigante e caso vocês ainda não tenham assistido a primeira temporada da série, eu convido que vocês assistam, está muito interessante, a gente vai enviar o link aqui no chat. O tópico de hoje é simplesmente fascinante, está na vanguarda da exploração científica e são justamente as tecnologias quânticas empregadas na medicina. Há muito, muito o que falar aqui e a gente trouxe um time muito diverso que já já vai se apresentar para vocês terem uma noção desse timaço que a gente trouxe para discutir esse tema e não é de hoje que a física quântica vem sendo usada na medicina. Um grande exemplo disso é a própria ressonância magnética, que é uma tecnologia quântica que existe desde os anos 70, mas antes de dar início ao episódio, a gente tem que dar alguns recadinhos aqui, eu vou passar a bola para o Matheus para ele falar um pouquinho desses recados e depois a gente volta aqui com os nossos debatedores, os nossos convidados. Vai lá, Matheus. Oi, gente, bom dia. Lembrando então que aqui a série inteira, são cinco episódios ao todo, esse é o primeiro episódio e quem assistir pelo menos quatro dos cinco episódios ao vivo tem direito a receber um certificado e para marcar a presença é só ficar até o final, vai ter uma série de perguntas ali no final do episódio, respondendo as perguntas você já recebe a presença e aí depois, se você fizer isso por quatro episódios, você tem direito ao certificado aí da série. Em relação às perguntas, caso você tenha perguntas e queira fazer para os nossos convidados aqui, você pode mandar ali no Q&A, no Q&A, que é eu e o Pedro vamos organizar e mandar as perguntas para o pessoal. Eu acho que quem está participando aqui notou que você já vem com o microfone mutado, mas caso vocês queiram falar também é só levantar a mão ou mandar ali no chat que eu e o Pedro a gente organiza e desmolta o microfone para que vocês possam fazer a pergunta diretamente para os convidados. No final do episódio a gente vai ter um momento reservado para isso, então também se você quiser esperar, se não for muito urgente, você pode esperar até o final do episódio que a gente vai abrir para essa sessão de perguntas e respostas. Os lembretes aqui também para os próximos episódios é que a gente tem esse material de apoio que a gente manda antes, então é sempre bom ler para que vocês tenham mais familiaridade com o tema e possam discutir um pouco melhor. E a gente mandou aqui no grupo já também o link para assistir os vídeos da primeira temporada, caso vocês não tenham assistido ainda. E a gente vai mandar também o link do grupo da comunidade, que a gente divulga artigos científicos, matérias sobre biologia quântica, enfim, tudo isso. Mas é isso, acho que estão todos fecados. Maravilha, Matheus, brigadíssimo. E para o episódio de hoje a gente conta com três convidados que são incríveis, com experiências plurais, muito transversais aqui. A gente tem a doutora Eveline Ineri, a nossa querida Yves, especialista em microbiologia com aprofundamento na biofísica, da fotossíntese e mecânica quântica. Então, assim, a gente vai ter muito, muito o que aprender com ela. Doutor Leonardo Tanaka, especialista em mecanobiologia, com foco nas relações entre processos celulares, mecânica e estado redox. O Lucas Delgado, que é cofundador da iniciativa Emerge, uma organização que faz a ponte entre a ciência e a inovação e o empreendedorismo. E, assim, eu nem quero tentar apresentar muito dessas pessoas para não correr risco de deixar de fora algum aspecto muito legal e relevante da vida deles. Então, eu queria que cada um deles se apresentasse brevemente. Eu acho que a gente pode começar pela Yves, depois o Leonardo e o Lucas. E, então, respondendo a duas perguntinhas, né? Como que você está se sentindo agora para participar desse, aqui, do nosso webcast? E conta um pouco da sua história e do que tem feito na ciência ultimamente. Vai lá, Eve. Oi, boa tarde, bom dia. Dependendo de onde você está, na verdade, eu estou me sentindo um pouco nervosa. A responsabilidade é muito grande, né? É um assunto que agora, nos últimos anos, tem crescido bastante, é a biologia quântica. E ser uma das primeiras pessoas entrando nessa área da pesquisa é empolgante, mas também é uma responsabilidade muito grande. E passar isso para as pessoas também, né? O que a gente vem estudando com relação à biologia quântica. Eu sou carioca, eu fiz a minha faculdade de biologia na rural, sou uma ruralina, no Rio de Janeiro. E aí, acabei de terminar meu doutorado em biologia quântica na Universidade de Surrey, na Inglaterra. E durante o meu PhD, eu estava estudando mais com bactérias púrpuras não-sulfurosas, né? E essas bactérias, elas têm um fotossistema superinteressante, único. E com uma eficiência de captação e transferência de energia muito alta. Para vocês terem uma ideia, os painéis solares comercialmente disponíveis hoje em dia, eles têm uma capacidade de mais ou menos 20%, uma eficiência de mais ou menos 20%. E essas bactérias, elas fazem esse processo com, assim, quase 100% de eficiência, né? Então, eu estava tentando entender como isso é possível, fazendo experimentos em vivo e também em vitro, com essas proteínas. E minha especialidade é em biologia molecular. Então, eu pegava essa proteína, fazia algumas mutações genéticas e via como isso alterava a comunicação entre os pigmentos dessa proteína, basicamente. Então, é isso. Maravilha, maravilha. Nossa, a gente vai ter muito o que trocar aqui, muito o que aprender. Passando a bola aqui para o Leonardo. Fale um pouquinho, Léo, como você está se sentindo agora, e também um pouquinho da sua história no que está trabalhando. Beleza, valeu. Obrigado pelo convite. Estou me sentindo bastante empolgado, porque eu acho que eu vou aprender bastante coisa, e eu gosto de aprender coisas diferentes. Mas também, assim, com a Ivy, eu sinto que a responsabilidade é grande, a nossa fronteira é bastante cara. Mas, enfim, acho que no final das contas eu estou mais empolgado mesmo em aprender coisas novas. E, bom, eu sou educador físico, eu fiz Educação Física na UNESP de Bauru, e assim que eu saí da faculdade eu queria, não sabia o que eu queria fazer, mas eu sabia o que eu queria trabalhar com pesquisa. Então, eu vim para São Paulo, conheci o laboratório do professor Francisco Laurindo, que apresentou aqui na série passada. E, bom, nesse laboratório, ele é focado, ele está no INCOR, no Estudo do Coração, a gente está muito focado em entender processos que regulam a saúde vascular. Ele é um laboratório muito focado em processos redox, ou seja, como as células produzem moléculas oxidantes, oxidantes popularmente conhecidas como radicais livres, e como esses radicais livres afetam, ou espécies reativas de oxigênio, ou oxidantes, afetam a saúde vascular. Então, a minha primeira pergunta foi entender quais os mecanismos envolvidos na melhora da resposta vascular após o exercício físico. E a gente viu nesse trabalho que tem muito envolvimento de óxido nítrico, uma molécula vasoprotetora, e o seu regulador negativo, um radical livre, o ânion superóxido. Porém, o que a gente viu é que mesmo o exercício melhorando a resposta endotelial, existe um aumento da produção de oxidantes, ou seja, o próprio exercício físico aumenta a produção de oxidantes, e essa produção de oxidantes aumentada, que todo mundo acha que oxidantes, radicais livres, só leva a processos deletérios, essa produção de oxidantes aumentada faz parte também de processos benéficos de uma resposta celular a esse aumento do estresse causado pelo exercício. Bom, no doutorado eu passei por uma outra faixa de sinalização redox. Eu comecei a estudar mecanismos relacionados à lesão por cateter balão. Acho que todo mundo conhece alguém que já fez uma angiotlastia, né? Está com uma, sei lá, uma angina ou uma formação de placa de aterosclerose, e aí a pessoa faz um cateterismo e detecta que tem um vaso que está com uma estenose grande, e aí o médico intervencionista vai lá e faz uma angioplastia, insufla o balão para restaurar o lúmen vascular. Porém, essa distensão por cateter balão, ele causa uma lesão no vaso. Essa resposta reparativa, né, essa cicatrização à lesão, ela pode ser tão ruim quanto a placa de aterosclerose que estava ali anteriormente. Então, o que o pessoal está fazendo nas últimas décadas? Colocando um instante. E o que eu estudei no doutorado foi um pouco desses processos que envolvem essa resposta vascular à lesão. E aí eu caí num outro campo, que é um campo que está ligado bastante à física, à mecanobiologia. Ou seja, como esse processo de reparação vascular afeta a estrutura vascular. Colágeno, proteínas mecânicas, e acaba afetando o lúmen vascular. Bom, depois do doutorado, eu falei, não, eu quero muito entender um pouquinho mais de mecanobiologia. Eu fui fazer um pós-doc fora, na Emory University, um laboratório focado em mecanobiologia. E eu fui estudar modelos mecanobiológicos, tanto em células como em modelo animal. E depois voltei para o Brasil, apliquei para um projeto jovem pesquisador da FAPESP, juntando essas três linhas de pesquisa. Biologia vascular, processo redox e mecanobiologia. E aí, o projeto foi aceito em 2019. E nessa mesma época, a pandemia chegou. E também no nosso laboratório, aqui do professor Francisco Laurindo, veio um físico envolvido em biologia quântica, o Abassal Tibarami. Não sei se vocês conhecem. Ele foi fellowship da Clarice Aiello. E ele veio para ficar duas semanas. Ele ia tirar um visto de trabalho para fazer o fellow dele. Só que duas semanas acabaram virando oito meses. Ele é iraniano de sua origem. Talvez isso tenha complicado um pouquinho a sua ida para os Estados Unidos e tudo mais. A gente sabe que não é fácil também tirar esse visto. Talvez ele tenha complicado um pouquinho mais, além do convencional. E, enfim, em oito meses dá para fazer muita coisa. Ele veio aqui para fazer bobinas, para gerar campo magnético. E nessa época, eu estava tentando entender como que a própria reorganização do esqueleto da célula gera oxidantes e como isso afeta a força da célula. E aí, como o Abassal queria testar as suas bobinas em algum modelo biológico, a gente começou a aplicar em estudos de célula e em estudos de tecido, para analisar a função, a alteração da função vascular por campo magnético de baixa intensidade. Bom, foi assim que eu caí no campo da biologia quântica e estou aqui discutindo com vocês. Foi interessantíssimo, muito interessantíssimo. A gente tem muito na biologia quântica a interação de campos magnéticos, a interação de luz, alterando a parte molecular e celular, levando a terapias e diagnósticos. Então, acho que é um papo que a gente vai trocar muito aqui. E, por fim, o Lucas, que trabalha aí falando, vai contar um pouco melhor e tal, mas é interessante, a gente fez questão nessa segunda temporada do webcast de trazer cientistas fundamentais, cientistas aplicados e também alguém que consiga dar um contexto dessa ciência com a sociedade. Então, acho que o Lucas aqui, ele consegue trazer esse complemento de como esse conhecimento científico que a gente vai trocar aqui, como isso chega na sociedade, como isso muda e melhora a sociedade no Brasil e no mundo. Então, deixa eu passar a bola aqui para o Lucas. Lucas, como você está se sentindo? E conta um pouquinho aí de você e do que você tem trabalhado recentemente. Agora, com mais responsabilidade, depois dessa introdução específica de fazer essa ponte. Acho que, na verdade, eu me sinto sempre muito empolgado pelo que a gente, quando tem a oportunidade de discutir, de forma geral, como o bem da ciência, que é óbvio, mas em tempos atuais precisa ser dito, então, mais do que nunca, do que já foi, então, mostrar exatamente o quanto investir, fazer ciência e aí no meu aspecto, que é entender também como isso pode se tornar um benefício prático, porque benefício é, avanço no conhecimento é benefício, ponto. E aí, como isso pode se tornar uma aplicação prática, também é uma coisa sempre empolgante, que é o motivo de razão de existência, por assim dizer, da Emerge e é o que eu me dedico desde sempre, desde 2017. Então, enfim, acho que... E aí, o que eu espero contribuir aqui, um pouco do que eu tenho feito, acho que eu sou, nesse caso aqui, como você comentou, um perfil um pouco diferente. Eu não sou cientista por formação, mas eu sou engenheiro de produção, formei na Universidade Federal de Rio de Janeiro e de Fora, trabalhei algum tempo em consultorias tradicionais de negócio, ali focado no modelo de gestão, estratégia, finanças, etc. Tenho uma especialização em finanças corporativas pela Universidade de Albany, mas dedicando, desde 2017, essa intersecção entre ciência e mercado, especificamente. Então, como construir não só negócios, mas inovações a partir da ciência. E aí, nessa jornada, a gente foi descobrindo como trabalhar e construir isso e a Emerge hoje, essencialmente, é uma consultoria de inovação focada no que a gente fala em Deep Techs, que é a utilização exatamente de ciência para desenvolver inovação, essa inovação mais focada que utiliza biotecnologia, nanotecnologia, inteligência artificial sobre o aspecto do desenvolvimento, não do uso do chat de EPT, que eu sempre brinco. E, obviamente, biologia quântica está super enquadrada dentro disso. Eu acho que é uma intersecção. E a gente tem trabalhado nesse sentido, como você comentou, Marcelo, com grandes companhias, auxiliando elas a, basicamente, desenhar suas estratégias, se aproximar e construir projetos com iniciativas Deep Techs, sejam dentro de universidades, sejam de startups, sejam de outros negócios, mas também com universidades e cientistas, auxiliando eles a entender qual é o caminho, a melhor rota para fazer isso. E, paralelamente, a gente também tem uma iniciativa, eu vou chamar assim, de trabalho com um microfundo que a gente levantou para testar essa tese de buildar junto com os cientistas, de construir junto com os cientistas negócios promissores em áreas especialmente focadas em Clean Tech. Então, de biomateriais, novos materiais a partir de insumos e resíduos vegetais, a gente está falando de novos medicamentos a partir da biodiversidade, a gente está falando de novos peptídeos a partir do desenvolvimento em síntese com bioinspirados. Então, são algumas das startups que a gente tem trabalhado juntos também. E, especificamente, aqui na biologia quântica, eu acho que é um tema bem novo, se você colocar isso no espectro da ciência como um todo. E, na verdade, sobre o tema, eu estou mais para aprender, venho aprendendo e entendendo, especialmente acompanhando a Marcela Wright na sua jornada. Eu acho que é o melhor exemplo que eu conheço para dar, até quando a gente estava conversando, porque é exatamente a intersecção entre as duas coisas, mas vai ser um prazer ouvir, aprender e dividir um pouco da perspectiva que eu tenho aqui também. Maravilha, maravilha. Gente, sensacional, excelente estar aqui com gente tão, tão brilhante e esse papo que já começa aqui quente, bem legal, introduzindo os palestrantes. E aproveitar aqui que a gente está com a doutora Eveline e perguntar para ela, né? Ive, na sua pesquisa sobre fotossíntese, você explorou muito o papel da mecânica quântica, né? Você pode elaborar para a gente um pouquinho essa conexão entre a mecânica quântica e os processos biológicos, como a fotossíntese? Então, quando eu expliquei o projeto, eu esqueci de falar a parte mais importante, que é a biologia, a mecânica quântica que está envolvida na fotossíntese, né? Acontece que tem vários fotossistemas, mas eu acho que vocês vão escutar um pouquinho de desculpas daqui do escritório. Agora está ótimo, assim, não está me escutando. É, porque de vez em quando façam pessoas falando um pouco alto aqui, mas, enfim. E existem esses fotossistemas que são de bactérias púrpuras ou também tem bactérias, de anobactérias, por exemplo, que também tem esses fotossistemas que têm sido estudados nesses últimos anos com a ajuda de espectroscopia de alta resolução. E durante esses últimos anos, com o desenvolvimento de novas tecnologias, tipo a espectroscopia 2D, foram detectados esses quantum bits em algumas dessas proteínas, né? E esses quantum bits foram assinalados como coerências acontecendo entre os pigmentos desses fotossistemas. E foi daí que começou que essa área da mecânica contínua fotossíntese começou a se desenvolver mais. E, hoje em dia, os estudos estão mais voltados na parte in vitro, que é você pega essas proteínas e você estuda elas em solução. Mas nunca ninguém fez isso em vivo, sabe? Dentro da célula. E é isso que o meu grupo estava tentando desenvolver, que é tipo uma plataforma para o estudo desses fotossistemas em vivo. E acontece que, em especial, esse fotossistema de bactéria purpura não-sulfurosa é muito fácil você... Fácil, entre aspas, você manipular a estrutura dessa proteína de forma que você modifique as interações entre os pigmentos. E, modificando essas interações, você é capaz de mudar alguma das... Como eu vou expressar? Propriedades... É... As propriedades mecânicas, né? Porque em inglês a gente fala... Copeland. Para dizer que elas estão acopladas. Esses pigmentos... E essa interação, ela pode ser modificada. Dependendo da estrutura da proteína. E era isso que eu estava fazendo e vendo o que acontecia com relação à proteína nativa e as proteínas que eu mudei geneticamente. Ah, muito legal. Muito legal. E tem muitos brasileiros ao redor do mundo que estão trabalhando com essa área? Eu encontrei alguns brasileiros, sim. No meu... No instituto que eu estava estudando, que é o Instituto de Biologia Quântica em Surrey, tem uma química trabalhando com mutações em DNA. Contum tunneling em DNA. E a outra... O nome da outra menina é Cacere, que eu nunca vou esquecer, que é um nome muito bonito também, muito interessante. E ela faz... Ela trabalha com espectroscopia. Ela constrói... Ela é ótima. Ela participou da primeira temporada. Então, tem um... Isso, isso. Então, ela que fez a ponte para a gente chegar até você. E, assim, muito brevemente, conta para a gente um pouco sobre esse doutorado em Surrey, porque, até onde eu sei, foi um dos primeiros, assim, super focados em Biologia Quântica, né? Até onde eu conheço. E hoje já deve ter, o quê? Uns 10 anos. Então, já tem gente com doutorado formado, já tem um histórico lá, né? Eu acho que tem muita gente que está nos assistindo aqui que está bem naquela fase do mestrado, doutorado, sonhando em fazer alguma coisa. E, às vezes, você dá uma dica aqui e as pessoas nem sequer sabiam que existiam esse doutorado em Surrey. E talvez seja exatamente o que as pessoas querem ouvir. Então, se você puder falar uns dois minutinhos sobre o que é lá, já pode ajudar alguém, né? Sim. Então, ele chama de Centro Acadêmico em Biologia Quântica. Ele foi fundado em 2018, né? Então, eu fui o primeiro grupo de estudantes chegando lá. E ele é o primeiro centro de Biologia Quântica no mundo. Então, era novidade. A gente estava muito empolgado. Basicamente, eles pegaram físicos, químicos e biólogos e colocaram para trabalhar juntos, né? E, enquanto, por exemplo, eu estava trabalhando com a parte mais experimental da fotossíntese e tinha outras pessoas trabalhando com a parte mais teórica. E a gente foi... Foram, assim, uns anos mais... Um dos anos mais incríveis da minha vida de ter contato com esses físicos que, se você parar de pensar, a forma como eles pensam sobre os mesmos problemas que um biólogo pensa é completamente diferente. Então, mudou a minha forma de ver a ciência, né? De olhar para a minha pesquisa, assim. Foi muito bom. E ainda eles estão procurando outros... Como é que se diz em português? Funding bodies. Ah, financiamentos. Isso, é. Para buscar novos estudantes, justamente porque agora os grupos mais antigos estão saindo e agora querem continuar com o mesmo projeto para buscar novos alunos. Maravilha, maravilha. Não, certamente. É um tema que empolga muito no mundo todo. Então, assim, é uma questão de tempo de levantar mais recursos e ter mais alunos. E essa questão multidisciplinar, transdisciplinar, é incrível, né? Eu acho que a própria história de vida aqui do Leonardo Tanaka, né? Que começou da educação física e hoje foi mudando e chegou aqui na mecanobiologia e na biologia quântica, é bem interessante também, né? E, então, passando aqui um pouco a bola para o Leonardo, como que você acha que esses processos celulares podem influenciar a medicina, né? Você pode dar alguns exemplos de conhecimentos da mecanobiologia que possam vir a servir para tratamentos diagnósticos, né? Eu sei que você já falou um pouco sobre veias e artérias, Então, se puder ir um pouco mais a fundo, mais nessa questão de que possíveis tecnologias podem ser usadas para terapia e diagnóstico, como que você vê isso? Bom, a mecanobiologia, ela está em todo lugar, né? A gente está o tempo todo medindo a tensão, medindo a força, medindo a rigidez de materiais e respondendo àqueles materiais. Por exemplo, a gente pega uma fruta, a gente vê se ela está madura, se ela está verde, tocando a fruta. O médico vai lá e faz um exame para ver se um tecido está mais rígido ou menos rígido, que isso pode indicar a formação de um processo de tumorigênese. E as células vasculares, elas estão constantemente submetidas a forças hemodinânicas, ou seja, o sangue está ali batendo na parede do vaso e ele está respondendo àquele aumento, àquela diminuição de fluxo sanguíneo, àquele aumento de frequência cardíaca, aumento de volume de ejerção, ao próprio processo de formação de placa de aterosclerose, ao próprio processo de hipertensão arterial, aumento da pressão arterial e ela tem que responder a isso de forma adequada, senão isso pode levar a outros danos associados. Doenças cardiovasculares são a principal causa de morte mundial. por consequência de aterosclerose, isso leva a infarto e eventos agudos, como infarto e derrame. Bom, e a gente, quando faz um exame, por exemplo, para medir a rigidez ou para medir espessamento de carótida, a gente não quer saber só como está a carótida. O médico vai lá e pede, ele não quer saber só como está a saúde da carótida, ele quer saber como está o processo de aterosclerose lá nas coronárias. Então, se você tiver um espessamento de carótida, tem alguns valores de referência que podem dizer qual o grau de comprometimento muito provável que essas coronárias estão tendo. Então, dependendo de como for, ele pode ajustar ou não o remédio ou pedir um exame mais invasivo para ver como está a sua coronária e assim por diante. Então, é muito importante a aplicação dessas ferramentas para analisar a saúde vascular, o lume vascular e a composição do vaso. Porém, quando a gente olha para um vaso com uma carótida que já está com o espessamento aumentado, o processo já aconteceu, a doença já aconteceu. A terosclerose é uma doença inflamatória que acontece ali desde os seus primeiros anos de vida. Independente de você levar uma vida ou não bem regrada, o processo está acontecendo, você só pode só retardar ou acelerar mais o processo, comendo mais dieta rica em colesterol, não fazendo exercício físico, enfim. Só que esse processo já está acontecendo e o que acontece é que muitas vezes quando a gente vai fazer um exame já aconteceu toda a formação de placa de aterosclerose. Então, acho que essas tecnologias podem vir bastante para ajudar a detectar eventos precoces. Ou seja, quando que a formação ainda não aconteceu, quando que a aterosclerose ainda está bem no começo, um marcador que é bastante importante é a calcificação vascular. Você faz um exame de tomografia, você injeta um contraste e você entra num tubo para ver, para analisar a imagem dos seus vasos por raio-x. E o cálcio é detectado por essa técnica, mesmo assim, como a gente faz um raio-x para ver a fratura de osso. Porém, o que ele detecta são quantidades já de cálcio depositadas. Mas se a gente conseguir detectar quantidades muito, muito pequenas, uma sensibilidade muito grande para isso, ou seja, detectar antes o processo de calcificação, detectar antes do processo de formação de placa de aterosclerose ou quando isso estiver bem no começo. Bom, quando as tecnologias avançarem para esse sentido, eu acho que a biologia quântica pode ter ferramentas com maior sensibilidade para avançar nessa área, acho que muito da principal causa de morte mundial pode ser prevenida com essas técnicas. Só para dar um exemplo, mas existem muitos outros. Cara, é interessante que você falou dessas coisas. Eu fiquei pensando aqui também que pinça ótica foi inicialmente usada para átomos frios, para as primeiras aplicações, bem para física quântica e tal. Enfim, eventualmente ganhou inclusive o Nobel, e quando ganhou o Nobel foi aplicado para a mecanobiologia, para conseguir prender as células e manipular a mitocôndria e coisas do tipo. Você já viu alguma aplicação recente ou ao longo dos seus estudos de pinça ótica que foi interessante para alguma parte da biologia, da mecanobiologia? Bom, a gente faz aqui uma técnica de medida de força de tração. Na verdade, a gente não faz aqui no laboratório, a gente faz em colaboração com o professor Adriano Alencar, do Instituto de Física da USP. Eu acho que ele já foi mencionado aqui em alguma edição passada. Como que a gente faz isso? A gente constrói uma matriz com proteínas fluorescentes, e essa matriz está funcionalizada para a célula aderir. Nessa matriz você tem proteínas fluorescentes que a célula vai lá e adere e ela puxa, ela faz tração nessa matriz e puxa a matriz. Depois, quando a gente tripiciniza, solta a célula, a gente calcula o quanto que aquelas proteínas fluorescentes relaxaram, ou seja, o quanto que a célula estava fazendo de força de tração naquela matriz. É uma técnica de microscopia de força de tração. E aí você consegue fazer o cálculo inverso, saber, bom, pelo quanto que ela puxou da matriz era o quanto que ela estava fazendo de força na célula. E essa é uma das técnicas para analisar a força de tração. Bom, assim como essa técnica, a técnica de pinças magnéticas, ela também serve para você medir a força em determinadas regiões ou até em determinadas organelas. Porém, essas técnicas, elas acabam interferindo com a própria produção de força. A microscopia de força de tração, ela precisa que a gente tire a célula da matriz. A pinça magnética, ela precisa que a gente aplique um campo magnético. O OMTC, que você coloca bides também magnetizadas e você puxa a célula fazendo força e você consegue ver a rigidez da célula, você também está puxando a célula e ao puxar a célula você está fazendo com que ela responda àquela força. Então, você acaba interferindo no sistema. Bom, será que a gente consegue fazer isso sem interferir ou interferir no mínimo possível na célula? Porque dessa maneira a gente vai conseguir de fato entender o estado basal da célula ou mesmo em um estado patológico associado. A gente, sei lá, incuba a célula com a judicina 2 que é aumentada em doença cardiovascular e faz uma pinça magnética ou uma microscopia de força de tração com menos interferência. Se a gente conseguir fazer isso e evoluir para as técnicas em biologia quântica para melhorar os sensores que causem menos efeitos no estado basal da célula, a gente vai entender muito mais os processos biológicos que estão acontecendo. Não sei se você escondia essa pergunta. Não, eu acho que achei que foi ótima pergunta e ótima resposta e é muito do que tem sido feito hoje em tecnologias quânticas e muito do que a gente até mandou o artigo do pre-working foi nesse sentido. Então, assim, para citar um exemplo das cavidades de nitrogênio em nanodiamantes que elas podem ser usadas como magnetômetros, sensores de campo magnético e, por consequente, sensores de várias outras propriedades também. Então, com isso dá para fazer, por exemplo, magnetoencefalograma, magnetocardiograma, ou seja, medir o campo magnético do coração. Então, são medidas muito menos invasivas e muito mais precisas. Então, muito do que você vai falando de mecanobiologia talvez possa se expressar como uma alteração do campo magnético do coração e de uma forma muito menos invasiva e muito ultra precisa porque a gente está falando de coisas de picotesla, ou seja, uma parte em 10 elevado a 12 de resolução do campo magnético. Então, assim, é extremamente preciso, são ordens e ordens de grandeza mais precisas do que eu a gente vai ver de revolução das tecnologias quânticas na medicina e a gente não está falando de Star Wars, de Star Trek, a gente está falando de 5, 10 anos que é bem o que a gente comenta de segunda revolução da mecânica quântica. A primeira revolução da mecânica quântica foi a ciência propriamente dita e agora a gente está na fase da revolução que são essas tecnologias chegando e mudando o mundo. Inclusive, Marcelo, se eu puder adicionar uma coisa, esse detector com nitrogênio, com diamante, que é a de vacância de nitrogênio, ele é mais estável do que alguns melhores detectores que a gente tem agora, que são, se não me engano, squids, que são detectores de supercondutores, que são incríveis, o jeito que eles funcionam é muito interessante. E o mais legal, a gente tem grandes pesquisadores brasileiros que estão trabalhando com esse tipo de mecanismo, então a gente vai com certeza ver muito brasileiro no futuro na liderança e eu acho que isso conecta bem com o que o Lucas está fazendo de integrar a indústria com a ciência, né? Marcelo, você pode fazer a nossa pergunta especial aí? eu acho que bem pegando esse gancho é para o Lucas falar um pouco para a gente como acontece essa, digamos assim, essa transferência de conhecimento científico para inovações, para empreendedorismo, para a sociedade, ele que tem feito muito ajudando as startups, ajudando os cientistas, como que ele vê de possibilidades para que isso aconteça, né? Tanto no aspecto mais amplo, geral, e como isso se refletiria aqui nessas tecnologias voltadas à medicina. Não, legal. Antes, só até de entrar na sua pergunta, Marcelo, dois comentários rápidos, um sobre o que a Eve comentou, né? Dessa união entre a biologia e a física, né? Eu acho que, assim, isso até é a proposta, né? Tem nomes diferentes, mas dos institutos de estudos avançados, assim, né? Que tem, integrando dentro de algumas universidades, alguns centros, né? Que exatamente unir cabeças pensantes que têm óticas, lentes e perspectivas diferentes sobre uma mesma questão, né? Eu brinco muito isso com o Daniel, que é o meu sócio da Emerge, né? Que ele é advogado, ele brinca, que eu vejo o mundo em caixinhas de processos por ter a cabeça de engenheiro e ele vê o mundo em estruturas institucionais, né? Em como isso funciona. E a gente aborda o mesmo problema com duas óticas, né? E eu acho que isso é muito valioso e independente, obviamente, de várias discussões que tem, mas eu acho que para o público de forma geral, inclusive, eu acho que isso mostra no filme que ficou agora super famoso, ganhou o Oscar e tudo, que é o próprio do Oppenheimer, né? Mostrando ali o ato de construir a bomba atômica, a união de múltiplos conhecimentos e jamais avançaria se não tivesse pessoas dividindo o seu conhecimento em cima de uma questão, né? Que ali era especificamente da energia atômica, independente de qualquer coisa, né? Então, acho que assim, isso exatamente mostra a importância. E você comentou, Marcelo, o segundo comentário sobre, não é Star Trek, talvez seja, só que isso está mais perto do que a gente imagina. Eu acho que isso é legal também, né? Então, eu estava devendo uma brincadeira, assim, dos Jetsons, né? Aquele desenho, né? Aquela animação de, nem sei, mas década de 40, década de 50, falando sobre algo como se fosse, assim, totalmente inimaginável, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, que é a chamada de vídeo, né? Então, isso era uma perspectiva de futuro, né? Assim, de um futuro, assim, né? Algo que você vai ter que estar voando, etc. Então, talvez seja Star Trek, só que não seja Star Trek necessariamente na aplicação de viagens intergalácticas, né? Então, assim, eu acho super legal. Mas, dentro do tópico que você trouxe, eu acho que, nessa questão de como a gente pode ver isso acontecendo, existe um livro muito interessante, né? Que é o Quadrante de Pasteur, e eu acho que ele representa e traz uma discussão que até está, assim, nas entrelinhas da discussão do Quadrante de Pasteur, mas trazendo aqui e ilustrando, né? Assim, basicamente, a gente tem o avanço na pesquisa e o avanço na aplicação, dois eixos diferentes, né? E entendendo que você tem alguns cientistas, mas que são arquétipos, são representantes desses quatro quadrantes, né? O primeiro quadrante, obviamente, se você não avança em nenhum dos dois, não é necessariamente algo interessante aqui, mas você tem o avanço só na aplicação, utilizando a figura do Thomas Edison, por exemplo, né? Como alguém que não necessariamente avança no conhecimento específico da ciência em si, mas avança no uso e na aplicação dela. Você tem, na outra extremidade, aquele que avança muito no conhecimento, mas não se preocupa necessariamente com a aplicação. Então, os modelos até de entendimento do átomo, né? Então, enfim, toda a sequência de evolução que houve dos cientistas que olharam para isso e você tem quem consegue avançar tanto no conhecimento quanto na aplicação e isso não significa ser melhor, né? É um tipo de cientista. Eu acho que esse é o ponto, né? Que é o Pasteur, né? Que é representado nisso na microbiologia, na aplicação, etc. E nisso, eu acho que é muito interessante, porque nem é essa figura que eu queria trazer, mas é a figura que se discute que é a divisão entre ciência básica e ciência aplicada. É que isso não existe, nunca existiu. isso foi uma conotação dada especialmente no contexto da Segunda Guerra e da Guerra Fria para conseguir trazer recurso também para a ciência básica ali que você estava falando, né? Então, mas que no fim não existe essa distinção, né? É o avanço da ciência e você precisa, para você entender uma aplicação, você tem que ter avançado na ciência dos primeiros passos. É impossível você pensar na aplicação se você não tem o conhecimento sobre como as coisas funcionam. Então, eu acho que esse... E aí eu estou trazendo essa figura para colocar um pouco desse ponto de como a coisa avança. Eu acho que é também uma metodologia lá, o TRL, o Technology Readiness Level. Eu acho que é uma... Eu gosto muito dessa figura, dessa ferramenta. Não como entender a inovação como um processo necessariamente sequencial. Ele é turbulento, ele é caótico, ele não vai necessariamente andar em fases específicas, mas eu gosto da figura de olhar para isso que sempre, independente do processo caótico, você passa por essas etapas. E a primeira é desvendar o conhecimento, o segundo é pensar em potenciais aplicações, que eu acho que é onde aqui, no mínimo, eu diria assim, claro que tem muita coisa para avançar no conhecimento, mas a gente também já está discutindo a biologia quântica em que ela pode ser aplicada. Em outros casos, em como ela está sendo aplicada. Então, a gente tem exemplos e vê isso, a própria Brighton, a gente tem a Brain for Care também, você comentou um pouco de medir sinais vitais com ultra precisão, por meio de processos não invasivos, então dá para depois a gente entrar nesse mérito de pegar um pouco desses exemplos, mas eu acho que a gente já está olhando aqui para TRL 2 e 3 e assim por diante, claro que em camadas diferentes, em aplicações diferentes, mas eu acho que o processo para se fazer isso não é a mesma pessoa necessariamente estar preocupada em desvendar o conhecimento e pensar como ele vai chegar à sociedade de maneira prática, que eu quero dizer. Eu acho que isso é uma jornada também, trazendo de novo a alegoria que a Eve trouxe do físico, do biólogo ou da bióloga olhando para a mesma figura, acho que são mentes diferentes com especialidades diferentes pensando como essa jornada acontece, porque eu costumo dizer até que assim, especificamente no campo da Emerge, que é transformar a ciência em negócio, e negócio seja transformando em uma startup, em uma empresa, ou transferindo essa tecnologia para uma outra companhia, mas fazendo essa tecnologia chegar ao mercado e chegar à sociedade, o ato de transformar a ciência em uma aplicação, um negócio, que não é só a aplicação, também é uma ciência, e não é uma ciência, então por ser uma ciência, alguém tem que estar estudando sobre isso, olhando para isso, e não é trivial, não é fácil, não é simples, tem muitas camadas, muitos problemas e muitas especificidades que precisam ser construídas e pensadas em torno disso, então acho que assim, o processo em si, olhando a jornada como um todo, eu acho que passa de forma simplista, simplificando a história, eu acho que é isso, alguém precisa descobrir o conhecimento, alguém, pode ser a mesma pessoa ou não, precisa pensar na aplicação, nas hipóteses de aplicação desse conhecimento para a vida, para o dia a dia, e você precisa ter alguém transformando essa hipótese de aplicação em aplicação, tanto do lado da ciência quanto do lado da viabilidade estrutural e real disso se tornar algo que possa ser utilizado para a sociedade, seja no modelo de negócio, seja com uma vacina disponibilizada via governo, ou não importa, mas no fim do dia você precisa justificar e botar de pé não só a parte técnico-científica, mas a parte de viabilidade econômica-financeira também. Nossa, maravilhosa fala, Lucas, e só para ler um pouco de contexto, há 10 anos eu fundei uma empresa que é a Bright, que o Lucas citou aí como um exemplo de ciência virando negócios, e então muito do que ele falou é muito do que eu vivi, assim, então de fato não é necessariamente o cientista que vira empreendedor, isso pode acontecer, mas também muitas vezes o cientista dentro da academia criando tecnologias que por sua vez são passadas para uma empresa que gera a tecnologia a partir daquele conhecimento, que pode nem ser a empresa que vai criar o produto, e uma outra empresa pega aquele produto e dá uma aplicação dentro da sua área e leva para o médico, leva para o hospital, que por sua vez chega até o público, então assim, eu vejo muito como uma corrida de revezamento, vai passando o bastão e muitas vezes o bastão tem que ser passado de mãos em mãos, institucionalmente, muitas vezes, até que chega ao público, chega a um benefício à sociedade, e então pegando um pouco esse gancho aqui, jogando de novo a bola para a Ivi, para o Léo, para eles falarem aqui para a gente também um pouco de como eles veem essas tecnologias quânticas aplicadas nas áreas deles, ou seja, na parte de fotossínteses, na parte da mecanobiologia, como é que essas tecnologias, de uma forma muito ampla, muito geral, que permitem, por exemplo, que tem as seguintes características, medidas de ultra-precisão, medidas não invasivas, medidas que não destroem ou afetam muito pouco o objeto que está sendo estudado, como isso revoluciona as áreas de vocês, e depois, já vou te preparando aí, Lucas, vou jogar a bola de volta para você, para você comentar em cima deles, então, vai lá, Ivi e Leonardo. Obrigado, eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado de novo da fotossíntese, que eu sou muito interessada na ciência fundamental, como o Lucas estava falando, tem a parte da ciência mais fundamental e tem a ciência mais aplicada, e eu sou muito interessada nessas perguntas mais básicas da ciência, e o que a biologia quântica tenta entender, o núcleo da biologia quântica podem, fenômenos quânticos podem acontecer dentro de uma célula, de um organismo vivo, e como, e se realmente isso acontece, como que isso acontece, e para mim, uma das tecnologias que tem mais avançado nessa área, no caso da fotossíntese, iria a espectroscopia de 2D, que é uma espectroscopia de resolução super ultra alta, que mede os fenômenos na escala de 70 segundos, que é a escala que está acontecendo naqueles fotossistemas, que a energia, a transferência de energia que acontece dentro de um fotossistema acontece muito rápido, e você não pode medir com espectroscopias mais tradicionais, e também avanços com relação a entender os dados que você obtém com essas espectroscopias mais avançadas que até hoje, com a espectroscopia 2D, você tem tantos dados resultantes do experimento que você faz que até hoje os cientistas tentam entender o que aquilo realmente quer dizer. Então, eu acho que para fotossíntese a espectroscopia 2D, com certeza é um avanço para fotossíntese é um dos mais importantes. Bom, se eu puder acrescentar um pouquinho e contar um pouquinho de história também, um mês atrás, mais ou menos, eu estava no laboratório da Clarice Aiello, que é um laboratório que é uma professora que está muito nessa ciência pioneira tentando puxar um pouquinho a biologia quântica, divulgando a biologia quântica e as pessoas mandam muitas perguntas com experimentos para ela fazer ou coisas realmente para serem testadas em biologia quântica. E um exemplo que eu queria dar e discutir um pouquinho com vocês é uma colaboração que o laboratório dela e a gente também está colaborando com proteínas que são sensíveis a campo magnético. Tem aí uma super jovem cientista aí. Ela participa em todas, ela tem que vir aqui participar. Desculpa, são as melhores perguntas. Bom, e essa professora que se chama Maria Delmar Ingaramo, que é do Calico Labs, eu acho que o Matheus estava lá quando ela apresentou no Quantum Bio Group, é um grupo grande em discussão em biologia quântica. E o que eles desenvolveram? Eles analisaram uma assinatura que é responsiva a campo magnético. E eles encontraram uma sequência chamada Love Domains. Love é de Light, Oxygen and Voltage. Ou seja, responde a luz, oxigênio e voltagem. Bom, às vezes o nome de proteína não diz exatamente aquilo que a proteína faz, porque ela responde muito também a campo magnético. Eles viram que essa assinatura, essa sequência de aminoácidos, ela é muito responsiva a campo magnético. E essas proteínas, elas têm uma fluorescência intrínseca, que é no comprimento de onda do GFP, do verde fluorescente. E quando você aplica um campo magnético de baixa densidade, um militesla, meio militesla, isso faz um bleaching, isso diminui a fluorescência dessas proteínas. Então, imagina só que sensor poderoso poderia ser feito com isso. então você coloca isso para a célula começar a expressar essa proteína e depois você aplica um campo magnético para ver a fluorescência caindo. Bom, mas como essa fluorescência e a sensibilidade dessas proteínas é muito sensível a campos pequenos, será que o próprio campo magnético gerado pela célula não poderia alterar a fluorescência dessas proteínas com o love domain? Isso tem uma infinidade de aplicações para várias coisas usando essas proteínas que são sensíveis a campo magnético. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente tem aqui um sensor para H2O2 que quando a gente coloca na célula ele começa a expressar uma proteína que quando ela é oxidada ela muda o espectro de excitação e emissão. Então ela forma uma ponta de sulfeta ela é oxidada e ela muda a sua conformação mudando a fluorescência. Imagine que a gente poderia pensar em fazer um sensor duplo para oxidantes para H2O2 que é esse sensor e um sensor para campo magnético. Então a gente conecta o sensor na sequência do plasmídio que a célula vai transfectar que a célula vai expressar esse sensor de campo magnético e também um sensor de oxidantes. E a gente coloca na célula e aplica o campo magnético e conforme a gente aplica o campo magnético ele vai gerar uma alteração na fluorescência. Essa proteína esse sensor para H2O2 ele também é conectado a uma outra proteína fluorescente. Então você estaria vendo a interação entre os dois floróforos e esse tipo de medida ele dá muita sensibilidade. Você pode medir por exemplo o tempo de meia vida de um floróforo de comprimento de onda mais baixo por exemplo. Então conectando dois floróforos comprimentos de onda diferentes sendo que um vai ser responsivo a H2O2 a oxidantes e outro responsivo a campo magnético você consegue ver por exemplo ativar esse sensor colocando o campo magnético na célula seja por fora ou no modelo experimental no modelo de camundão por exemplo aplicando o campo magnético e vendo ali o decaimento da fluorescência quando você faz essa ativação com o campo magnético existem uma série de outras implicações por exemplo essa mudança de conformação ela pode servir também para fazer o delivery a entrega de fármacos em determinadas regiões ou seja você conecta essas proteínas com o domínio LOV com um fármaco específico que você quer entregar para alguma região específica por exemplo uma célula que expressa muito HER2 células tumorais tem muita expressão de HER2 no paper que vocês mandaram lá acho que o pessoal para ler também tem esse exemplo também a célula vai ela faz um target na célula específica que tem muita expressão desse receptor e aí você ativa com o campo magnético para mudar a conformação e mandar esse fármaco específico naquela região você pode colocar um quimioterápico que ele só vai atingir a célula de interesse ele não vai causar um efeito sistêmico que causa grandes efeitos colaterais por exemplo muito bom exemplo muito bom e também o exemplo que vocês trouxeram então assim passando um pouco para o Lucas comentar aí brevemente sobre como essas ideias poderiam chegar à sociedade e depois a gente já vai passar aí para as perguntas de quem está nos assistindo e vamos abrir esse diálogo e vai ficar ainda mais legal cara antes de passar para o Lucas também eu queria fazer um comentário breve sobre inclusive o que o Lucas tinha falado anteriormente justamente dessa interação que o cientista modelo era o pastor e no caso o meu doutorado está bastante ligado ao Instituto Pastor eu trabalhei lá ano passado bastante e é interessante ver que realmente isso acontece assim até hoje é um instituto super antigo e até hoje eles têm bastante isso de ter um instituto que liga muito a ciência de base com a pesquisa clínica com a aplicação direta e assim são vários departamentos com vários laboratórios de assim mecanobiologia biologia microbiologia enfim as áreas mais fundamentais assim você consegue imaginar relacionadas à biologia obviamente e você vê as mais aplicadas também assim tipo fazendo exames em pessoas pesquisa clínica então é tipo é um instituto que está bastante ligado com com isso com a interação da ciência de base com a pesquisa e atualmente inclusive abriram um instituto pastor relacionado relacionado com a USP enfim no Brasil né então é bem legal ver que isso também já está acontecendo no Brasil e que cada vez mais a gente está seguindo a sugestão mas enfim pode seguir aí Lucas não comentaram muito bem com certeza mas indo nesse ponto Marcelo que você comentou eu acho que assim a primeira coisa se porque essa vontade de fazer isso chegar ela tem que partir num primeiro momento da cientista eu acho que sinceramente esse é o ponto porque o processo inverso que eu quero dizer assim nossa eu vou expor para ver se alguém quer fazer isso eu acho que isso é improvável não é impossível mas é bem improvável é difícil que isso aconteça dessa forma a não ser que você esteja num local onde o ecossistema ele já tem por si só uma formação dessa exposição dessa capacidade de produzir coisas que têm alto potencial de mercado por exemplo tem um mentor nosso que ele foi ex-diretor de uma companhia multinacional ex-diretor P&D global de uma companhia multinacional na área de materiais e ele cansou assim putz essa vida executiva não é isso eu preciso fazer eu quero montar alguma coisa e ele é executivo mas ele é engenheiro de materiais então tem a formação técnica também tem doutorado etc mas ele é o cara de negócios assim do mercado entende muito disso e aí ele foi procurar e falou eu quero achar algo uma ciência que eu possa utilizar em uma determinada tese e eu montar o negócio em cima aí ele foi no MIT procurou lá ele fez um não é bem o MBA é uma formação executiva para executivos mais já mais numa fase avançada de carreira mas ele brinda que fez isso basicamente para poder soltar lá dentro e encontrar um cientista e aí ele foi para Singapura se uniu um Nobel que descobriu o grafeno então assim estou dizendo assim acontecer essa rota ela acontece estou dando aqui o contra exemplo da minha própria fala mas eu acho que ela é improvável então eu acho que assim olhando especialmente para a realidade de 99% de qualquer estrutura ecossistema etc mesmo eu não estou falando só do Brasil estou falando mesmo fora do Brasil mesmo em locais ou países que tem isso até como os Estados Unidos o ponto de partida eu acho que tem que ser do ou da cientista e dito isso acho que a pergunta também é como como você vê isso acontecendo ou qual a sua participação nessa história como você se vê participando desse processo eu acho que essa é outra pergunta muito importante porque às vezes fala assim não eu quero que seja uma startup e como é que você vai se envolver nisso eu sou professor ou professora dedicação exclusiva e não quero sair então olha assim isso não vai funcionar não é assim que funciona ah não eu quero transferir beleza e aí eu não quero que isso seja necessariamente um negócio eu quero que isso seja entregue de forma um bem para a sociedade assim tudo bem mas como ainda assim porque não existe no fim do dia uma entrega de valor no sistema que vivemos no mundo se isso não tem capital para parar de pé então assim a pergunta é essa e aí como é que isso vai parar de pé essa resposta ela é muito mais complexa do que a gente pode normalmente imaginar ter o ponto de partida só que eu acho que essa é a pergunta inicial paralelo eu acho que tem duas perguntas que precisam ser feitas independente do modelo que isso vai chegar porque é natural e isso não é só o cientista mas também ficar muito apaixonado pela proposta de desenvolvimento que está pela proposta de conhecimento e isso não é a melhor forma de fazer chegar em algo na sociedade porque a forma de se apaixonar é você usar porque eu brinco que o processo de desenvolver se cria um arsenal de ferramentas a pergunta é como escolher as corretas para resolver o problema correto e quando eu falo problema correto acho que são duas questões fundamentais e acho que mora nisso que é primeiro esse problema ele é relevante no aspecto da consequência dele individual então essa é a primeira pergunta se você está buscando porque para chegar na sociedade você tem que resolver um problema aí não pode ser só o avanço do conhecimento tem que ser o avanço do conhecimento para resolver uma questão essa questão é relevante normalmente essa pergunta ela é respondida com um bom nível assim quando a gente bate na porta quando a gente conversa primeiro com o cientista essa ali consegue responder bem normalmente a segunda nem tanto que é quantas qual é a disposição de se pagar para resolver esse problema então essa pergunta ela não é respondida bem na maioria das vezes porque as vezes você fala eu vou resolver normalmente a gente cai até aqui a gente falou muito sobre saúde cai numa questão de saúde olha isso é um problema super relevante com quantas pessoas acontece acontece com uma em cada um bilhão tem sete pessoas no planeta que tem esse problema a cada cem anos eu estou exagerando mas assim então assim não vai parar de pé o mais relevante importante eu estou dizendo nesse aspecto da prioridade porque o recurso é limitado que recurso das empresas também mas dos governos também da sociedade também então a gente vai ter que criar uma escala de prioridade e você precisa colocar o seu no topo dessa prioridade dentro desse processo que está sendo colocado aqui então é igual falar assim putz e aí você tem que pensar os formatos por exemplo eu vou resolver o problema que a gente está aqui na Dengue enfim a gente está quase uma epidemia a gente já começou até a ver casos fora do Brasil na Europa está acontecendo a gente já começou a ver que o negócio está espalhando vou resolver o problema da Dengue tá bom a gente precisa tanto de uma vacina eficaz para prevenção mas a gente precisa também de um antiviral para conseguir combater o fato que já está espalhado beleza quem que vai pagar por isso qual é o mecanismo ideal é o mesmo caso da própria assim da covid a covid quando foi resolvida ali resolvida a gente teve pelo menos uma solução paliativa vou chamar assim que foi a gente infelizmente cessamos a pandemia global foi uma união também de investimento governamental investimento privado modelo de negócio quem compra são os governos ah mas tem as clínicas que eu tenho mas isso não é nem um centésimo assim do volume de mercado que faz parar de pé o desenvolvimento é claro que foi uma pandemia eu acho que é um contexto específico mas eu estou dando alguns exemplos só para assim essas são duas perguntas eu acho que tem perguntas pessoais que é como pretendo me envolver eu acho que esse é um ponto e tem duas perguntas que é do modelo de levar de fato que é qual é a relevância desse problema e qual é o tamanho desse problema tamanho sobre o aspecto da disposição das pessoas pagarem para resolver ou seja o quanto isso é prioridade na escala de prioridades o quanto isso de fato é relevante e como está a disponibilidade de recurso de envolvimento de direcionamento de intenção para que alguém financie esse processo alguém vai ter que financiar então assim porque sem dinheiro não se faz ciência não se faz desenvolvimento e não se faz aplicação perfeito se eu puder adicionar uma coisa também tem aquele aquela ideia antiga que ciência é um dos melhores e piores investimentos que você faz porque um dos piores porque demora mais de 20 anos para você ver a resposta e não é um investimento rápido mas é um dos melhores porque geralmente quando você investe o retorno é absurdo só que demora muito para chegar então é essa ideia que na função privada você geralmente quer respostas rápidas tem que ser uma coisa dinâmica e constante mas a ciência e a academia andam num passo muito devagar e acaba não tendo conversa né sim mas então Pedro acho que assim é porque isso é um fato isso é verdade mas é a questão de como você essa história não pode ser vista como uma figura única ela tem que ser vista como dividida segmentada em algumas figuras assim a estrutura privada via de regra ela via de regra assim é que é mais que 80% que a gente brinca realmente a exceção 20% você já pode falar que existe uma regra para os 80% eu acho que bem mais ela não vai e não deve financiar o processo de pesquisa eu acho que esse é o ponto assim você tem aqui a gente estava até falando você tem mas uma instituição privada ou uma pessoas assim que não deixam de ser podem construir institutos fundações para financiar pesquisa a gente tem vários exemplos do Orwell a gente está falando do Serrapilheira então assim claro que isso pode acontecer mas isso não é uma empresa a empresa ela não vai porque aí você fala de investimento você tem que falar de aí você vai ter um problema que é injustificável sinceramente no aspecto mercadológico você investir assim como empresa em ciência básica do que a gente fala de ciência básica no aspecto do não eu vou criar aqui um plantel eu vou apostar você pode ter um recurso você pode ter uma mas isso não é a melhor forma então isso eu estou falando isso aqui que é a própria a figura o desenho do vale da morte da inovação então assim você vai ter o princípio da pesquisa ele por por natureza ele precisa ser em sua essência financiado pela estrutura pública então é a estrutura pública que deve financiar e isso aí eu vou discordar exatamente porque eu dividi a figura que eu acho que é o pior investimento eu acho que é o melhor essa é a parte do melhor investimento ao passo que o desenvolvimento não deve ser financiado em sua essência pela instituição pública pelo recurso público seja de universidade seja do governo então tem que ser pelos institutos privados pelas instituições privadas que aí é outro pedaço o vale da morte se configura no miolo esse miolo ele é meio indeciso mas aí tem formas de você ver aí você tem um pouco de companhias que investem na parte de P e D mas é mais no D do que no P essa parte é mais no desenvolvimento do que na pesquisa trazendo recursos e isso a gente precisa incentivar a gente precisa das estruturas governamentais incentivando isso por meio de por exemplo incentivos fiscais por exemplo criando programas via suas autarquias por exemplo suas estruturas por exemplo FINEP aqui no Brasil Embrapi para você ajudar a reduzir o risco do processo de D e reduzir a conta no fim do dia para que isso chegue no mercado então assim eu acho que eu concordo que é o melhor e o pior mas eu acho que ele é melhor ela só coexiste como o melhor e o pior se você olhar isso numa figura única se você segmenta eu acho que você tem estratégias e tem países que deram certo tem estruturas privadas que deram certo com ou sem esse aspecto que precisam ser abordados excelente excelentes comentários e tal mais aí dicas de livro o Estado Empreendedor certamente o Lucas e o Daniel Daimler já devem ter lido ou ouvido falar o Quadrante de Pasteur foi inclusive o presente que eles me deram não sei se vocês lembram disso mas o Daniel e o Lucas me deram de presente esse livro com dedicatória e tudo guardo com muito carinho aqui na minha biblioteca pessoal já li obviamente eu guardo com carinho e não leio o livro para os caras li sim adorei e assim só pegando esse gancho a gente está aqui na iniciativa Ciência Planeira é exatamente isso que o Lucas falou é um caso particular que a gente tem uma vontade tem os recursos e a vontade de um grupo de pessoas e instituição para fazer isso acontecer então não é a regra mas são exceções que são muito bem vindas então é uma iniciativa sem fins lucrativos e que apoia a ciência de fronteira no Brasil apoia inclusive o que geralmente é muito difícil para que seja apoiado por iniciativas governamentais que são projetos de pesquisa que são muito muito disruptivos e além das questões muito disruptivas tem por exemplo uma pesquisa voltada a dengue ou seja com impacto social óbvio e justamente na questão de antivirais que está sendo realizada aqui em parceria com a Stanford que até temos um fellow que é o Vitor Guedes que é nosso fellow aqui em Ciência Planeira e Dor que está lá então são exceções que nos deixam muito felizes mas como o Lucas falou não é a regra e não podemos nos basear nisso para ter como regra gente o papo está excelente aqui estou curtindo para caramba tanto é que a gente já estourou o tempo que a gente havia se planejado e que a gente vai passar agora para três perguntinhas aqui do público e na sequência a gente já vai seguir aí para as considerações finais encerramento mas assim o papo rendeu justamente porque é muita coisa é muita coisa legal que a gente está falando aqui então Matheus Pedro se vocês puderem trazer aqui três perguntinhas do público e aí eu acho que a gente para uma questão de celeridade se puder colocar aí agrupar alguma duas ou três a gente já ganha um pouco de tempo e vai distribuindo aqui entre os nossos convidados eu queria é que a gente já ganhou um pouco de tempo é que a gente só tem três perguntas e duas a Evelyn já respondeu ah então facilita a vida e também aqui o Leonardo Andrade Castro fez uma pergunta que é essa semana saiu o método de ressonância funcional com uma resolução espacial muito boa sabem dizer se esse avanço tem uma relação com a biologia quântica assim se me permite também tentar responder aqui rapidamente eu não sei se exatamente foi o que eu vi mas eu vi recentemente que saiu uma ressonância magnética de alta resolução espacial não sei se era exatamente funcional mas a ideia era simplesmente aumentar o campo magnético sem causar danos aos tecidos biológicos então eles colocaram um campo de alta intensidade geralmente ressonância magnética ali é de 3 acho que o máximo é 3 tesla que tem o que já é a alta intensidade que já é a altíssima intensidade geralmente as comerciais são de 3 tesla e por exemplo na USP a gente tem no serviço de verificação de óbitos uma ressonância magnética de 7 tesla mas que geralmente nem é usada em paciente vivo é usada no serviço de verificação de óbitos então comentaram aqui no chat que era de 11,5 tesla então assim muito muito intensa exato super intensa e acho que essa foi a ideia da nova ressonância e respondendo a pergunta diretamente tem a ver com biologia quântica no sentido que ressonância magnética é intensicamente quântica a ideia é você tentar alinhar os spins das moléculas de água no corpo e com os spins alinhados você consegue ver os tecidos os tecidos que tem água no caso inclusive para quem fala inglês infelizmente é o que eu achei eu vi um tempo atrás um vídeo muito bom de um canal chamado Real Engineering em que ele explica em detalhes o funcionamento de uma máquina de ressonância magnética eu vou pedir para a Rua enviar aqui para vocês no chat para quem estiver interessado mas é muito básico é muito legal e inclui muita coisa que parece ficção científica quando você vê é incrível que essa máquina funciona que a gente tem ela hoje maravilha maravilha outra pergunta aqui o Emanuel fez uma pergunta a Yvi já respondeu mas ele pediu aqui para liberar o áudio então se a gente puder liberar o áudio dele aqui se os convidados querem fazer algum comentário fiquem à vontade então a gente já passa para o Emanuel só um pequeno comentário que saiu um paper recente no eLife do grupo do Wang usando o campo magnético de 27 Tesla para analisar alteração de tubulina e analisar dinâmica de proliferação de célula e o que eles viram que o estímulo de 27 Tesla mudou o alinhamento do fuso mitótico e consequentemente mudou a proliferação de célula depois posso colocar o artigo aqui no chat mas eles não viram esse mesmo efeito com 9 Tesla que já é muito muito alto então assim só uma coisa dessa intensidade o quanto o campo magnético muito muito alto pode fazer efeito e um extremamente muito alto pode ter um efeito um pouco diferente e o que a gente tem visto com o campo magnético não é de muitos efeitos em células são de campos magnéticos muito baixos 250 micro Tesla 500 micro Tesla que é abaixo do campo magnético que nosso celular é capaz de gerar por exemplo então essa coisa da intensidade porque aqui em farmacologia a gente pensa muito em dose e resposta mas campo magnético não tem esse efeito é algo muito difícil de ser estudado um pouco por isso porque não segue esse efeito dose e resposta só isso que eu queria acrescentar eu fico impressionado que isso não cozinha o que você está analisando ali é que é muito forte inclusive ressonância não é um campo magnético constante ela fica mandando pulsos porque se você tem aquilo constante vai te cozinhar porque é muito forte essa questão da temperatura a gente teve que fazer uma otimização aqui porque o Abasalti quando começou a fazer o campo magnético não era muito alto mas ele via que a incubadora ela começava a aumentar a temperatura então aí ele teve que fazer uma série de ajustes inclusive um artigo nosso que está para sair sobre essa otimização de controle de temperatura para não ter atreço na temperatura porque os efeitos que você está vendo não seriam do campo magnético e sim da temperatura então bom no artigo eles explicam direitinho como eles fizeram para minimizar o efeito na temperatura vou colocar um artigo aqui no chat depois opa posso comentar? bom dia eu vou fazer uma breve uma breve introdução sobre mim eu faço engenharia ambiental no Unicamp de Limeira e eu sou pesquisador na área do na área de tratamento de efluentes e eu tenho uma startup que é a única startup de Limeira que está na Unicamp que tem foco em desenvolvimento para tratamento biológico que é o secundário e o tratamento terciário aí a minha pergunta de forma mais específica seria o seguinte é no no tratamento secundário um dos parâmetros mais difíceis assim que tem de você medir de forma real em tempo real é o é o catabolismo é o anabolismo das células sobre essa variança de forma dinâmica entendeu aí eu pensei em algumas coisas né que que esses são processos metabólicos diferentes que são gerado que são geradas ou feitas diferentes proteínas e e que essas células podem ter um um grau diferente de radiação de energia entendeu então dentre isso se tivesse assim alguma pista direta assim de algo que pode medir isso ou de alguma variável indireta seria muito importante para tratamento secundário em todo o Brasil e mundo assim sabe aí eu aí eu tô em busca é de novo de novas formas de de como monitorar isso em tempo real porque esse é um dos principais problemas é só pra eu terminar assim pra eu não me estender muito que é um dos principais problemas que é que é quando tem um anabolismo muito grande aí esse reator para de funcionar perde as suas características é e aí com esse monitoramento seria muito importante entendeu então eu não sei se eu expliquei tão bem mas eu tive que fazer uma apanhada geral em pouco tempo aí e eu agradeço a oportunidade de de perguntar pra vocês tá tá legal eu deixa eu ver eu acho que alguém se prontifica aí pra comentar eu posso eu posso ler uma pergunta que eu não entendi muito bem então você quer medir um a produção de uma proteína específica no corpo humano é então é necessariamente assim que acontece eu eu gostaria de medir talvez a produção de uma proteína específica talvez a forma é que essas que essas células assim é fazem mais ou menos ATP por exemplo ou ou sobre como tal toxina que elas libera vai alterar o meio e aí vai alterar certas características químicas do meio que tal sensor clínico pode medir porque assim na água de tratamento né no esgoto propriamente dito tem tem um conjunto de vários compostos bióticos então seja bactéria seja fungo seja parasita seja é e seja protozoares entendeu de forma que a medição das bactérias e como está essa dinâmica em tempo real é a parte mais importante eu posso falar de algumas específicas mas de uma forma geral é mais a bactéria é sobre se ela sobre se ela está se multiplicando mais ou se ela está denegrindo ela mesma para ela gerar mais energia entendeu e isso em tempo real para um para um tratamento de esgoto que usa essas bactérias para a decomposição da matéria orgânica entendeu não sei se eu fui muito específico mas é é isso a única forma que eu vejo isso acontecendo é você pegando uma uma amostra dessa água que você quer estudar é e fazendo os testes bioquímicos que eu mencionei no no chat e existem kits específicos para medir produção de ATP essas coisas e você pode pegar uma amostra dessa dessa água e e utilizar o kit para fazer esse tipo de teste não é bem um método quântico mas é é o que a gente usa mais no laboratório para medir esse tipo de metabolismo né ah eu entendo eu entendo é eu posso fazer só mais uma pergunta se não for possível eu entendo pode fazer certo é é sobre um outro tema que que ainda sobre tratamento de água que eu acho que tem mais pessoas talvez que possam saber sobre isso bom eu vou tentar falar de uma forma bem direta e simples é no tratamento primário por exemplo assim quando você pega uma piscina tudo mais daí daí você coloca talco agulante que ele vai fazer o seguinte ele pega certas partículas que estão entre o dissolvido e o suspenso que chama colóide isso e essas partículas tem uma teoria que é a teoria mais aceita que fala que elas têm uma dupla camada de diferencial de carga de forma que mais perto dela do núcleo dela se eu não me engano é mais negativo e aí tem uma segunda camada que é uma camada que é que é que é uma camada difusa que tem diferencial de carga positiva e negativa como se fosse uma nuvem de transição aí o que acontece é quando você coloca um coagulante ele zera esse potencial dela de forma que fique vários pontinhos na água assim de forma simples com esse potencial zero e aí vem um outro produto que cola isso só que a dificuldade do tratamento em tempo real seria como medir essa variância de carga desses coloides seja por uma condutividade elétrica seja por uma interação eletromagnética e como isso vai em tempo real entendeu porque porque isso é extremamente importante porque se isso fosse medido mais precisamente teria uma economia em custo claro mas mas uma economia também a longo prazo na saúde humana porque você iria estar colocando menos sais e menos polímero só um exemplo para eu terminar o polímero catiônico por exemplo ele ele é a poliacrilamida e a acrilamida se ela for degradada ela é carcinogênica então se se esse método de coagulação pela neutralização dessas cargas fosse medido em tempo real por quaisquer sensores e tudo mais em uma amostra teria-se um um ótimo valor desses produtos químicos de forma que seria de forma que iria menos produtos químicos desses para água de abastecimento e tudo mais entendeu então só o último resumo aqui é como saber em tempo real que esses pontos que tem uma dupla camada né e eles precisam ser neutralizados para ter esse tratamento como que eu consigo medir isso diretamente ou indiretamente aí eu já já acabei a minha pergunta e eu agradeço a resposta pela primeira pergunta Emmanuel eu eu acho que como é algo vamos lá a sua pergunta ela tem muita especificidade né é algo bem específico então acho que a gente pode aqui talvez elencar visões mais gerais né mas então assim de um modo geral esses problemas de medição você pode ter situações em que existem várias técnicas de medida né então por exemplo quando a gente fala até mesmo em tecnologias quânticas para medida como eu falei antes você pode medir campo magnético com muita precisão pode medir variações de temperatura questões até mais antigas não necessariamente quânticas como por exemplo espectroscopia espectrofotometria espectroscopia de massa tudo isso pode ser utilizado para essas detecções né então o que eu quero dizer é o seguinte há muita há muita informação aqui e eu acho que por ser uma pergunta muito específica talvez a gente não consiga te dar uma resposta exata aqui né mas assim eu te convido para entrar no grupo que a gente tem que até o Pedro, o Matheus podem mandar o link aqui do grupo do WhatsApp que a gente tem um link tem uma comunidade de biologia quântica e lá é muito interessante você pode escrever sua pergunta e vai ter dezenas de pessoas trabalhando então alguém vai te mandar um paper ou te dar uma resposta mais adequada né então aqui eu acho que a Rô mandou no chat agora faça parte da comunidade de biologia quântica e mandou o link então serve para você serve para todos por favor entrar nesse nesse link aqui e lá como vai ter muito mais gente a chance de achar alguém que trabalhe em uma área próxima a sua que consiga te responder melhor é mais alta gente ia perguntar aqui Matheus e Pedro a gente tem mais alguma pergunta para a gente poder avançar e concluir o episódio muito obrigado obrigado a gente tem mais uma mas não sei se a gente tem tempo para responder mais uma pergunta a gente pode também só responder a pergunta no grupo depois e também como a pergunta mais relacionada ao olhar da biologia quântica física quântica no geral também convido a perguntar no próximo episódio que a gente pode discutir também sem problema nenhum então acho que a gente pode seguir assim a gente a pessoa queria fazer a pergunta agora a gente pede desculpas mas como é uma pergunta mais geral por favor venha no próximo episódio e pergunte lá sem problema e que assim a gente já avançou bastante então eu convido que cada um dos nossos convidados aqui a fazer consideração final acho que a gente pode seguir a ordem aqui da Ivy do Léo e do Lucas passam suas considerações finais aí a gente passa aqui alguns avisos e encerra o programa eu só queria agradecer pela oportunidade de participar foi muito bom conhecer assim outros brasileiros também empolgados com a biologia quântica né e é um é uma área que tem crescido bastante nesses últimos anos e é muito gratificante ver que os brasileiros estão seguindo em frente também com essa área que está crescendo tanto e que se quiserem também eu posso deixar meu e-mail se quiserem entrar em contato também se tiverem alguma pergunta mais conectada com fotossíntese ou mais até mesmo com outras coisas assim biologia molecular voltada para essa área também eu vou estar feliz em responder e obrigada maravilha muito obrigado Léo ok eu queria só voltar um pouquinho na pergunta do Emanuel rapidinho talvez se vocês colocassem um artigo lá dos sensores quânticos no chat tem uma referência lá que eles falam de medida de malária em mostras biológicas medindo nanocristais é um produto do metabolismo da malária e acho que isso poderia dar uma luz para o Emanuel investigar um pouquinho melhor isso que acho que é uma pergunta que é uma relevância bem importante no tratamento da água mas também olhar para outras coisas por exemplo para a detecção do coronavírus tinha muita gente procurando na água e olhava ali em esgoto e tudo mais para ver e medir o material genético do vírus pode ser uma coisa interessante medir o material genético da bactéria que ele está olhando do protozoário acho que pode ser algo interessante porque uma coisa o problema da quântica também é que você tem uma ferramenta quântica que é muito poderosa mas será que você precisa daquilo claro que vai te dar uma sensibilidade muito maior mas talvez você já tenha ferramentas disponíveis como que a Ivi falou para fazer essas medidas bom para finalizar eu queria só divulgar uma iniciativa de fazer pesquisa em biologia quântica que o pessoal lá do Qubit Lab da Clarice está tentando fazer que é o The Tadpole Experiment é o efeito do campo magnético baixo extremamente baixo um nanotesla um microtesla em desenvolvimento de girino então entrem lá no site thetadpole.org e lá tem mais informações do que eles estão bolando assim um experimento que vai ser aberto o caderno de laboratório está sendo divulgado vai ser divulgado o experimento em si vai ser feito em tempo real todo mundo vai poder analisar dados desse experimento então assim é uma coisa bem bacana que o pessoal está tentando usar para juntar mais forças porque é uma coisa bem legal que a experiência que eu tive fazendo o experimento lá no laboratório da Clarice quanto que a gente que faz experimento na parte na área de biologia pode aprender com os físicos e o contrário também é verdade então a gente pegou a proteína da Maria colocou ali para ver a fluorescência a Clarice bolou um aparato para fazer uma alteração na distância que vai mudar a intensidade de corpo magnético e aí a gente fez uma diluição seriada enfim bolar um experimento e fazer isso juntando essas forças física, química e biologia isso é bem é bem é bem importante para a área da biologia quântica e esse Detailable Experiment é uma é uma iniciativa que está indo nesse sentido aí bom e queria agradecer deixo meu e-mail aí para quem quiser entrar em contato eu tenho muito interesse nessa área particularmente que a gente está estudando mais aqui são dinâmicas de proteínas do citoesqueleto e efeito na função vascular então quem tiver interesse nessa área pode inscrever a gente pode trocar uma figurinha aí muito obrigado de novo pelo convite e agradeço aí a todo mundo maravilha maravilha muito obrigado Lucas boa primeiro eu agradeço esse espaço aqui para poder trazer também um pouquinho da discussão espero ter contribuído reforço que obviamente se o recurso é limitado o tempo é mais ainda né então ele é mais limitado ainda então se qualquer questão aqui que não tenha ficado claro que queira abordar que queira conhecer eu vi que perguntou que agradeço também a quem colocou o link da própria Merge eu acho que é isso acho que é importante para caramba talvez do meu ponto de vista entender que ciência básica ciência aplicada como assim a gente costuma chamar não são dois não são dois duas coisas diferentes elas são duas faces da mesma moeda talvez até mais integrada do que isso eu acho que e buscar colocar isso tudo é também eu vou usar de novo a imagem que aí trouxe assim que talvez sejam duas abordagens duas formas de ver um problema para tentar avançar e conhecer né então acho que eu coloco dessa forma então independente se você trabalha com a ciência mais na origem na originação do conhecimento ou mais na busca pela aplicação eu acho que essas duas figuras tem que se conversar mais né elas tem que estar cada vez mais próximas para poder entender como a gente pode tanto criar mais justificativa para o público geral do avanço do conhecimento como a gente também conseguir fazer com que esse conhecimento seja cada vez mais sólido e a gente consiga acessá-lo de maneira mais sólida para pensar na aplicação e eu deixo também um convite assim para quem obviamente tiver interesse e não precisa ter algo agora pronto para ir para o mercado eu acho que não é esse o ponto mas tiver interesse em começar a abordar e entrar nessa nesse mundo de como eu posso inovar com a minha ciência sobre o aspecto inovar né quando eu digo é sempre a aplicação o conceito do dicionário por assim dizer eu convido a entrar também a gente estruturou eu vou deixar o link aqui também no chat se eu tiver mandando errado depois fica à vontade para modificar a gente criou essa plataforma que a Converge que ela agrupa ali ela tem essa proposta de geração de valor tem uma rede de cientistas inovadores empreendedores ali dentro justamente para compartilhar conhecimento a gente ter criado conteúdos curado conteúdos e direcionado a oportunidades oportunidades tanto que a própria Emerge trabalha quanto oportunidades de forma geral a gente quer ser um grande funil para isso para concentrar oportunidades em relação a isso então é um cadastro super simples especialmente se você estiver em caminho disso para quem estiver interessado e a gente produz bastante conteúdo sobre isso também dentro dessa esfera específica eu convido todo mundo também a poder eventualmente acompanhar dar feedback fazer sugestões vai ser sempre um prazer e de novo reforçar o agradecimento do convite e me deixo super à disposição seja para ser pioneira aqui seja para para a discussão da biologia quanto seja para qualquer outra que eu possa como Emerge eu que digo como Emerge na verdade é contribuir para ser mais frutífera maravilha maravilha muito muito obrigado a todos muito obrigado aos nossos queridos convidados ao nosso público a ciência pioneira que proporcionou essa possibilidade dessa interação eu estou extremamente feliz com o resultado aqui do nosso primeiro episódio então ainda tem mais quatro episódios aqui dessa série de biologia quântica voltada à medicina e aqui é um momento de conexões e de fazer com que as pessoas se conheçam então troquem e-mails entrem por favor na nossa comunidade todo mundo aqui convidado a entrar na comunidade lá a gente tem uma troca de conhecimento uma conversa muito boa e também queria a Ivi levantou a mão aqui se quiser falar fica à vontade eu só queria porque todo mundo está super envolvido com esse negócio do doctoral training center tem em Surrey mas essa não é a única forma de se envolver com a biologia quântica existem a biologia quântica sempre existiu e existem grupos específicos ao redor do mundo inclusive no Brasil e eu acho que se você quiser se envolver é só entrar em contato com esses pesquisadores que vocês vêm no paper nos papers e esses também que são mais disponíveis como que você tem muita gente que dá podcast twitter então eu acho que você não precisa estar num doctoral training center para trabalhar com a biologia quântica perfeito ótimo muito bem colocado Pedro com o que a Ivy falou eu acabei de lembrar de uma coisa muito boa eu trabalho nesse centro de pesquisa de biologia quântica especificamente a gente está tentando entender a migração de aves e como elas usam o clima magnético da terra porém acabou de abrir uma vaga duas vagas na verdade para vir trabalhar com a gente por pelo menos por até um ano como um teste para poder fazer um doutorado isso vale tanto para físicos biólogos químicos biólogo molecular biólogo comportamental se você está interessado em trabalhar com aves migratórias na Alemanha eu vou pedir para a gente da biologia quântica vai divulgar o link eu vou passar e a gente vai ver é muito interessante o que a gente faz aqui a cidade é muito legal qualquer um ia gostar de trabalhar nesse centro é isso aí obrigado pela propaganda Pedro muito bem-vindo e gente eu acho que a melhor forma é entrar na comunidade do grupo do WhatsApp que aí fica mais fácil de pegar informações Pedro está lá e como eu disse convido todo mundo a entrar lá também e aí falando um pouco aqui sobre os próximos episódios especificamente no nosso próximo episódio a gente vai falar sobre fenômenos quânticos nos sentidos na visão no olfato principalmente mas a gente já sabe que também tem alguns fenômenos quânticos aí possivelmente na audição e de uma forma mais ampla na neurociência como um todo e mais uma vez a gente vai ter convidados de peso convidados que nos deixam muito orgulhosos teremos o médico Fábio Pina que é um dos principais especialistas em olfato do Brasil além de médico é um cientista também teremos o físico Marcelo Paleólogo e o neurocientista Roberto Lente que é muito famoso escrever um dos principais livros de neurociência do mundo e um livro escrito em português então foi a iniciação à neurociência de muita gente inclusive a minha então eu estarei um pouco como fã também então assim não esqueçam de ler o material de apoio que tem muita coisa interessante e que os co-host vão mandar agora aqui no chat e também mandarão na comunidade então entrem na comunidade no link lá da comunidade e gente esse foi o primeiro episódio da série de Biologia Quântica eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei que eu amei participar e peço para que fiquem um pouquinho mais para responder a pergunta que vai aparecer as perguntas que vão aparecer agora na hora que a gente encerrar aqui muitíssimo obrigado e um grande abraço a todos muitíssimo obrigado por participarem foi ótimo tchau 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 tchau